A história que vou contar vocês talvez já conheçam, mas é sobre o que ainda não sabem que quero falar, porque toda a história contém um fato que ninguém lhe contou, ou um detalhe que ninguém reparou. Essa história começa lá onde era uma vez, no interior do Ceará, uma cidade chamada Baturité, rodeada de contos e lendas. E assim como me contaram, eu vou te contar. Há muito tempo atrás, existia um rapaz muito trabalhador. Ele sonhava em encontrar o amor da sua vida. No entanto, as moças da cidade viviam zombando dele, porque ele trabalhava na roça, então ele vivia sempre muito sujo e desarrumado. Até que um dia, ele decidiu mudar o visual completamente. Continuou trabalhando na roça, mas passou a andar arrumado e limpo. Seu pai estranhou e perguntou o motivo da mudança. E ele respondeu que iria conhecer uma moça. Até que numa tardinha, quando todos estavam sentados na varanda, chegou uma moça muito bonita e se apresentou como estrela. A família ficou impressionada com aquela história e perguntou ao rapaz como ele sabia da existência daquela moça. E ele respondeu que simplesmente os seus destinos estavam cruzados desde o início dos dias. Eles namoraram por muito tempo. A vida do rapaz mudou com a presença daquela moça. Ela possuía uma luz própria que iluminava suas noites. Até que um dia, o rapaz decidiu pedi-la em casamento. Ela ficou contente com o pedido, mas também disse que precisava pensar. E foi para sua casa. No entanto, ela nunca havia comentado de onde vinha, onde morava. O curioso é que a moça nunca mais voltou. Ela desapareceu. O rapaz ficou muito triste porque não entendia o sumiço da moça. Tanto que quase enlouqueceu. Num dia, observando o céu à noite, o rapaz concluiu que a moça era uma estrela do céu, como ela mesma havia se apresentado e para lá teve que retornar. Desde então, o rapaz dormia de dia e passava a noite inteira observando a sua amada estrela. Existia uma mulher que tinha muito medo da morte. Tanto que ela nem andava em velórios. Até que um dia, essa mulher foi diagnosticada com uma doença muito grave. Os médicos diziam que era incurável. E sua família já tinha sua morte dada como certa. De tanto sentir dor, esta mulher clamou a Deus pedindo que ele não a levasse porque ela não queria morrer. Numa certa noite, enquanto dormia, ela demonstrava sentir dor, mas também parecia estar muito tranquila. O mais incrível é que ela estava dormindo de olhos abertos. Ela parecia estar em transe. Seus filhos chamaram por ela, mas ela não acordava. Então eles chamaram um médico e ela não acordava. Eles chamaram um padre e ela nem sinal. Até que lentamente ela foi despertando e chamou todo mundo para contar o sonho que ela teve. Contou que estava entre a porta do céu e do inferno. Na porta do inferno, estava o diabo, chamando por ela, dizendo que ela deveria ir para lá, pois é lá onde ficam as pessoas que não aceitam o processo natural da vida. Do outro lado, na porta do céu, estava Deus e os anjos, dizendo que ela aceitasse o processo natural da vida e fosse para lá. A mulher olhou para um lado, olhou para o outro e não quis ir para nenhum dos dois. Ela se ajoelhou e pediu a Deus mais uma chance de voltar para a terra e perder o medo da morte. E assim, Deus atendeu o seu pedido. Ela voltou e não só perdeu o medo da morte, como também passou a levar solidariedade para todas as famílias que perdiam algum ente querido. Dizem que ela viveu por mais de 100 anos. Essa é mais uma história fantástica contada pelas pessoas do interior, que desconfiam, mas não duvidam de nada. Morava num casarão um homem muito alto, largo, brancoso e de grandes olhos amarelos. O seu nome era Miguel, mas todos o chamavam de Coronel Miguel. Ele também era muito conhecido por ser uma pessoa muito cruel com sua esposa e seus filhos. Eles tiveram 15 filhos e todas as gravidez de sua esposa foram marcadas por um ato de crueldade do coronel. Diante de tanta maldade, um dia, o coronel veio a ficar muito doente. E como era muito pesado, ele ficou prostado dentro de uma rede. Ninguém veio visitá-lo. É que ele causava medo nas pessoas. Por ser muito grande, largo, brancoso e com aqueles olhos grandes e amarelos, As pessoas também o apelidavam de bicho-fera. Até que numa noite, ele veio a falecer e fora enterrado no cemitério local. O curioso é que, após alguns dias, a cova do velho coronel foi encontrada removida, com a areia toda espalhada. Logo, a notícia se espalhou de que o velho coronel Miguel, depois de morto, virou uma fera e que estava solto pela cidade. E que, à noite, ele poderia vir fazer maldades com as mulheres grávidas ou recém-paridas. Contam os mais velhos que, quando um bebê ou uma mulher morre no parto, foi o velho coronel Miguel, ou a fera que veio buscar. Você acredita? Eu não duvido. Era noite de lua cheia. Um homem, acostumado a viajar, selou no seu cavalo e se embreou na mata, para caçar. No meio do caminho, ele encontrou o seu vizinho. Achou estranho, mas ficou contente, porque assim os dois poderiam passar a noite toda fazendo companhia um para o outro. A maior parte do tempo, eles ficaram em silêncio, mas só lá para de madrugada que puderam sentar, descansar e conversar um pouco. O homem perguntou para o vizinho o que ele estava fazendo ali. E o vizinho respondeu que estava ali para se despedir, porque ele ia embora e nunca mais iria voltar. Disse também que lá no seu quintal, embaixo da mangueira, havia uma botija. O vizinho disse para o homem que desenterrasse e ficasse para ele, pois para onde ele estava indo não poderia levar bens materiais. O homem, contente, agradeceu ao vizinho com um abraço e percebeu que ele estava muito frio. Mas já estava amanhecendo e eles já estavam voltando para casa. O homem trouxe o vizinho na garupa do seu cavalo e eles conversaram a viagem inteira, riram até chegar em casa. Chegando, o homem percebeu que estava acontecendo um velório na casa do seu vizinho. Curioso, ele foi lá para saber quem estava sendo velado e descobriu que era o seu próprio vizinho, que havia falecido. Assustado, o homem correu para o quintal do vizinho e, debaixo da mangueira, ele desenterrou a botija, que era real. Aquele homem ficou rico e nunca mais esqueceu o seu estranho vizinho. Conta a lenda que muitos caçadores desapareciam misteriosamente nas matas dessa cidade e, por isso, todo mundo tinha muito medo. Até que um caçador muito corajoso decidiu, por conta própria, desvendar esse mistério de uma vez por todas. E, para sua aventura, ele providenciou mantimentos, se armou de tudo o que foi possível, inclusive da sua espingarda inseparável. Despediu-se da família e adentrou na mata. De início, ele não viu nada de diferente e continuou caminhando, até que, lá na frente, ele encontrou umas pegadas. Umas pegadas esquisitas, como se fosse de um animal bem grande. Nesse momento, o seu coração começou a bater um pouquinho mais forte e ele começou a ficar com um pouquinho mais de medo, mas decidiu continuar seguindo as pegadas. Só que nada encontrava. Cansado de tanto caminhar, ele decidiu parar, fazer uma fogueira e descansar. De repente, ele sentiu que não estava mais sozinho. Levantou a cabeça devagar e deu de cara com uma criatura aterrorizante na sua frente. Era uma caipora. Apavorado, ele pegou sua espingarda e atirou na direção da criatura. Que, para sua surpresa, nada aconteceu. Ela ficou paradinha. O caçador se ajoelhou, clamando a Deus para que não morresse. Mas a criatura deu as costas e saiu dali, soltando gargalhadas aterrorizantes. O caçador, aliviado por estar vivo, voltou para casa imediatamente e contou tudo para sua esposa e para os seus amigos. Mas também estava muito cansado da viagem. Então ele armou sua rede na varanda e dormiu. No dia seguinte, quando sua esposa foi acordá-lo, ela não o encontrou mais. Ele não estava lá. Desapareceu misteriosamente. Tudo que ela encontrou foi a ponta de um cigarro no cantinho da parede. Talvez deixado lá pelo caipora, que voltou para se vingar do caçador. Pode ser que no tempo em que minha mãe me contava essa história, tudo o que ela queria era me entreter ou me amedrontar. O fato é que existe uma história em especial que eu nunca esqueci. A que falava de um lobisomem. Ele era casado e costumava sair toda noite para visitar os vizinhos. Sua esposa não sabia de nada. Numa noite de sexta-feira, de lua cheia, os dois decidiram sair juntos para visitar os vizinhos. A lua estava radiante lá fora. E quando eles estavam na estrada, o marido pediu à esposa que ela continuasse o caminho e voltasse para casa sozinha, porque ele precisava ir às pressas até o mato para fazer uma necessidade. Assim eles fizeram. A mulher continuou o caminho. O homem foi para o mato. Mas mal sabia a esposa que ele ia era se espojar aonde o jumento dorme, virar a roupa pelo avesso e emborcar as chinelas para poder virar um lobisomem. No caminho para casa, a mulher foi atacada por um bicho muito feroz, que ela mal conseguia ver porque estava muito escuro. A única coisa que ela conseguiu fazer foi correr para escapar em cima de uma árvore. Mas o bicho ainda conseguiu rasgar a barra do vestido dela com a boca. A mulher só desceu de lá de manhãzinha quando a estrada já estava iluminada e o bicho já tinha ido embora. Ela desceu nas pressas e foi correndo para casa. Chegando lá, ela encontrou seu marido e lhe contou toda a história. Mas ele não deu a menor importância e isso deixou ela muito desconfiada. Mais tarde, lá para o meio-dia depois do almoço, o marido deitou no colo da esposa para tirar um cochilo. Roncando, de boca aberta, ela percebeu fiapos de tecido entre os seus dentes, tecido semelhante ao vestido que o bicho rasgou. Assustada, ela se levantou e antes que o marido pudesse dizer qualquer coisa, ela pegou a espingarda dentro do armário e lhe atirou duas vezes sem pensar. O tempo passou e um belo dia a mulher estava voltando para casa quando de repente ela foi atacada mais uma vez pela criatura que parecia ser a mesma. Isso lhe gerou uma dúvida. Será que seu marido era realmente um lobisomem? Minha bisavó era uma mulher muito católica e crente nas coisas relacionadas a Deus. Ela me contava muitas histórias e uma dessas histórias a que eu nunca esqueci foi sobre a morte que lhe apareceu em um sonho. Nesse sonho estava um menino todo de branco embaixo de uma laranjeira toda florida e ele arrancava florzinha por florzinha enquanto cantava mais ou menos assim. Arranco porque é semente arranco porque é flor arranco porque é fruto arranco porque é botão então minha bisavó explicava que a fé é acima de tudo uma crença que parte de Deus e que cabe a nós mesmos descobri-la e entender que a morte leva a todos seja criança que é botão seja jovem que é semente seja adulto que é flor ou seja velho que é fruto arranco porque é semente arranco porque é fruto arranco porque é fruto arranco arranco porque é botão arranco porque é semente arranco porque é flor arranco porque é fruto arranco porque é fruto não deixe de sonhar não deixe de sonhar sair saiba que um dia você irá voar dona lagarta não deixe de acreditar saiba que um dia você irá voar voar dona de jardins e o que mais desejar tudo o que quiser é quando vou alçar quando a hora chegar não deixe de o caso não pode parecer ruim até que um dia você perceba que tinha que ser assim do na lagarta antes de poder voar das asas temos que aprender a cuidar pra pra quando a hora certa chegar chegar Dona Borboleta poder voar poder voar voar poder voar poder voar poder voar poder voar E é assim a história de todas as borboletas Faz tempo que a gente anda distante Faz tempo que nosso mundinho é uma ilha digital Faz tempo que a gente percebeu Mas nos faltou tempo para se importar Será que a gente se perdeu E o tempo nos deu um tempo pra pensar Não precisa se arrumar Ninguém vai a nenhum lugar Você tem uma chance pra se reencontrar E mudar E pensa em mim Que eu tô pensando em você Me mande um sinal Tá tudo fora do real E ao mesmo tempo tão normal Faz tempo que o nosso abraço é virtual Faz tempo que o mundo anda doente De lama, óleo, fogo e ódio dentro de nós Quantos deixamos do lado de lá Quantos laços deixamos de criar Por não se importar É hora de reconstruir As pontes que deixamos cair Tudo vai influir Tudo vai influir O que cê faz aí E o que eu faço aqui E o que eu faço aqui E pensa em mim Eu tô pensando em você Me mande um sinal Tá tudo fora do real E ao mesmo tempo tão normal Faz tempo que o nosso abraço é virtual 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 Tchau. Tchau.